Música 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 Os cantos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Música Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Música Vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que eu não posso fazer Música 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 Música